A pedido de vocês hoje eu vou fazer uma coisa que por muitos é considerada uma loucura Esse é simplesmente o laser mais forte do mundo Hoje eu vou testar a força desse laser em coisas ainda mais radicais Fernandinho, preciso de menos luz Pra quem não viu os outros vídeos e não sabe a força desse laser Isso aqui é uma folha de papel totalmente pintada de preto Se liga só o que acontece quando eu jogo meu laser nesse papel Ó Em questão de segundos, o nosso papel ele é literalmente atravessado pelo laser Olha isso mano Tô interrompendo esse vídeo pra dar um recadinho muito importante pra vocês Gente, como vocês sabem em breve eu vou estrear com o meu novo show Heraldinho e Mistério do Circo É um show muito lindo mano, muito legal, tá muito da hora Eu tenho certeza que você e toda a sua família vão amar Vai ser uma ótima oportunidade pra gente se conhecer, tirar uma foto E eu tenho certeza que todo mundo vai se divertir muito no espetáculo E fica ligado que eu já posso ter data marcada na sua cidade Pra você conferir a lista completa das cidades É só clicar no primeiro link na descrição Ou apontar o seu celular porque a recorde tá aparecendo aí na tela Pra você ver todas as cidades que eu vou passar Os ingressos estão esgotando muito rápido E provavelmente essa vai ser a última turnê que eu vou fazer na minha vida Não perde essa oportunidade Agora fica com o vídeo que tá muito top A primeira coisa que nós vamos testar com o nosso super laser vai ser Uma batata chips Com embalagem e tudo Pra fazer esse teste eu não vou nem chegar a abrir a batatinha Vou posicionar o laser bem aqui onde tem a maior concentração da cor preta Porque pra quem não sabe a cor preta absorve mais luz Vamos testar então em 3, 2, 1 e... Fernandão, tá saindo fumaça demais Ai meu Deus Mano, será que vai atravessar o chips também? Mano, não sei Vamos deixar aqui um pouquinho Vamos ver o que vai acontecer Tá saindo muita fumaça E tá com cheiro de comida queimada Tá sentindo? Tu Será que aconteceu alguma coisa, Fernandão? Fernandão, já até parou de sair fumaça Eu acho que já furou, mano Sério? Eu acho que sim Caramba, mano Olha o buraco que o laser fez aqui, mano O laser chegou a atravessar a nossa primeira camada Mas não chegou a danificar as nossas batatinhas Inclusive Só garantir a minha antes de acabar com toda a batata Vamos ver se ele consegue agora atravessar a batata inteira Com a batata de uma cor mais clara Eu realmente não sei o que vai acontecer Vamos mirar em um ponto fixo E vamos deixar o nosso laser agir Até agora Ó, tá acendendo Ó Ó Ó Tá saindo fumaça Começou a fritar a batata, ó Tá com cheiro de queimado Atravessou Ó o laser atravessar a mesa, tá vendo? Caramba Caramba, mano Ficou um furo perfeito na batata Inclusive Eu gosto de uma batatinha bem assada Delícia A próxima coisa que eu quero testar com o nosso super laser É um pouco de massinha Eu morro de curiosidade pra saber o que acontece O ideal seria uma massinha preta Mas eu acho que vai dar bom O bom da massinha é que eu consigo fazer um suporte pra queimar ela usando ela mesma Fernandinho Luzes Vamos começar apontando então pra nossa massinha 3, 2, 1 e... Tô comendo Eita, ó o barulho Já? Mano, foi muito rápido, cara Tá ouvindo barulho? Mano, tá parecendo que tá fritando alguma coisa, Fernandinho Olha o cheiro de... Nossa, mano Tá quase atravessando, hein A sensação que eu tenho é que já queimou tudo que tinha que queimar, mano Não tá atravessando Ou será que atravessou? Não, não atravessou não Sabe o que é que tá acontecendo? Quando ela tá pra furar, a parte de cima derrete e fecha o buraquinho Olha o que aconteceu com a massinha, gente Caramba, não estica É como se a massinha tivesse ficado dura pra sempre Essa ideia é verdade, olha Olha, ela tá tipo quebrando Não tá esticando, tá vendo? Que bizarro Renaldão, eu posso escolher a próxima coisa pra gente poder queimar? Pode Tem uma coisa que tem aqui na dispensa que eu acho que vai ser bem legal de queimar Essas palhas de aço aqui, ó Renaldão, trouxe aqui, ó, uma palha de aço pra gente poder queimar agora Caramba Sinceramente, eu não sei se isso vai dar muito certo Mas vamos descobrir agora Palha de aço é usada muitas vezes pra poder limpar pratos Não sei se vai dar certo com o nosso laser 3, 2, 1 Ai, mano Meu Deus Ai, mano Caramba Meu Deus, olha isso, o veneno não tá vendo? Mano, tá saindo tipo umas faíscas do bombril, é isso? É como se tivesse virado várias cobrinhas, mano Olha que doideira, mano Presta atenção, presta atenção Ó, ó Olha isso Caramba Caramba Que doideira, mano Mano, simplesmente incrível Deu pra ver que onde o laser pegou e deu aquelas cobrinhas de fogo? Simplesmente mudaram a cor do bombril Lembrando, não repita isso em casa em hipótese nenhuma Quando por algum acaso a luz da minha casa acaba Nós geralmente usamos vela E normalmente eu uso um fósforo pra acender isso aqui Vamos ver se o super laser dá conta do recado Vamos jogar o nosso laser então na ponta da vela em 3, 2, 1 e... Tá dando certo? Mano, acho que acendeu Dando um barulhinho de fogo Deu um barulhinho Meus amigos Mano Demorou um pouquinho Mas o nosso super laser conseguiu acender uma vela Uma outra coisa que eu já testei com o nosso super laser foi simplesmente o fósforo Com o fósforo o nosso laser é muito potente Então eu apenas ligo ele e quando encosto o laser na cabecinha dele Ele simplesmente acende em um piscar de olhos Agora, o que acontece se a gente colocar o laser em uma caixinha inteira de fósforos? Posicionamos a nossa caixinha bem aqui Podem ficar tranquilos que nós estamos tomando todas as medidas de segurança Estamos a uma distância segura Ó, a caixinha já foi Meu Deus Meu Deus Mano Caramba Que doideira Não repita isso em casa Nós ficamos a uma distância segura E estamos tomando todas as medidas de segurança possíveis Se liga só o que aconteceu com os fósforos aqui dentro, gente Absolutamente todos eles acenderam quando o primeiro pegou fogo Quero ver agora o que acontece se a gente tentar furar simplesmente um ovo de chocolate Posicionando nosso ovinho aqui O primeiro teste vai ser com a embalagem Com o brinqueiro dentro Com o chocolate Com tudo pra ver se o laser consegue atravessar 3, 2, 1 e... Ó Ainda não deu nem pra sentir cheiro de queimado, derretido, nada Vamos deixar aqui mais um tempinho pra ver o que que acontece Tô tentando mirar na letra K do Kinder Pra ver se absorve mais calor Porque é o único ponto preto da embalagem Pelo visto que a embalagem tinha um material que reflete a luz Não aconteceu absolutamente nada Vamos ver o que acontece se a gente tirar esse alumínio da embalagem 3, 2, 1 e... Tá vendo? Agora tá rolando Agora tá rolando Olha o cheiro de chocolate queimado, mano Nossa, mano, será que tá queimando o brinquedo lá dentro? Não sei, véi Olha que doideira, mano Olha o efeito que tá dando no nosso ovo Tá dando barulho de chocolate derretido Mano, eu tô sentindo o cheiro de brinquedo queimado Será, mano? Que já chegou no brinquedo? Eu acho que já O chocolate queimou e deu uma espécie de camada de carvão Que foi pra fora Ao invés de ir pra dentro Virou uma camada mais rígida do que o próprio chocolate Vou deixar o nosso laser no nosso ovinho por mais alguns minutos Pra ver se mais alguma coisa acontece Fernandão, eu tô achando que atravessou, tá? Mano, parou a fumaça Também tô achando que deve ter atravessado Tá com cheiro de brigadeiro, tá ligado? Que fedor! Deixa eu te falar Deixa eu te perguntar um negócio, Reinaldo É, chocolate tem cheiro de plástico? Será que chegou no brinquedo? Eu acho que sim O nosso ovo abriu Aquela casca preta caiu aqui pra dentro E atravessou o Kinder Ovo, tá vendo? Aham E dentro, deixa eu ver Meu Deus Caramba, olha aqui Olha isso Olha aqui Atravessou real Chegou a literalmente derreter o plástico de dentro do brinquedo Se a gente continuasse com o Laser Elite A chance da gente estragar simplesmente o brinquedo todo aqui dentro Vamos testar agora o nosso laser em uma chuva de prata Isso que é um tipo de fogo de artifício E nós vamos arremessar o laser a uma distância de segurança Pra ver se realmente vai dar certo Posicionamos o nosso fogo de artifício aqui E eu vou jogar esse laser agora bem de longe 3, 2, 1 Mas tá saindo fumaça, acho que vai acender Ó, tô fazendo barulho Meu Deus Deu certo Deu certo, mano Esse é um tipo de fogo de artifício que é bem inofensível Ele só fica fazendo isso Mas dá um efeito bem legal E o nosso super laser conseguiu acender ele com muita facilidade Parece aquelas velas de festa de aniversário Só que duram muito mais tempo Quero fazer esse teste agora usando uma bola Brasil Recentemente eu gravei um vídeo mostrando pra vocês o que é uma bola Brasil E é basicamente uma bolinha Que é tipo uma bombinha de festa junina Só que quando a gente joga ela no chão Ela dá um barulho extremamente alto Olha o que é isso Assustou? Tá doido, olha isso aqui Quando essa bola quica A área que teve impacto com o chão Queima e dá essa explosão Posicionar nossa bola Brasil bem aqui E assim como as outras coisas Nós vamos fazer o lançamento do laser De uma distância bem longe de segurança Vamos então jogar o laser em 3, 2, 1 e... Meu Deus Meu Deus Meu Deus A nossa bola Brasil não fez nenhum barulho Mas em compensação, mano É como se a gente tivesse jogado ela no chão várias vezes E a cor dela, que era azul Agora ficou totalmente cinza Será que se eu jogar no chão ela dá barulho? Vamos ver Não Virou, sei lá, uma bola de concreto Juro pra vocês que eu não me canso de testar essa belezinha Porque cada vídeo que eu gravo testando isso Eu me surpreendo ainda mais E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like e se inscreve no canal E esse foi o vídeo? Eu me surpreendo ainda mais E esse foi o vídeo que eu tô falando Pra você é só Eu me surpreendo ainda mais Eu me surpreendo ainda mais Eu me surpreendo ainda mais Eu me surpreendo ainda mais